o optiplex 210l com cd de dvd1 tá com um probleminha aqui as vezes ele enrosca aqui agora abriu só que as vezes ele não abre tá então já falando porque as vezes ele dá uma enroscada aqui inicializando aqui f1 tá com windows 7 tem 2gb de memória o hd é de 160 se eu não me engano então a venda é somente da cpu ok monitor agora vamos aqui dvd tem um disquete 148 livre 138 windows 7 vamos ver aqui o que que ele é aqui vamos cadê o sistema aqui memória 2 intel celeron 2.66 tem espaço tem mais um slot vazio é um pente de 2gb então bem rapidinho também não tem nada né só tem o windows 7 nele aqui instalado é isso ai aqui o estado dele aqui tem a f1 com um bél a f1 com um bél com um bél com um bél Obrigado.